Rony Gravações Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher planeira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher planeira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela não dá bola pra mim E ela já bebeu uísque Tequila com limão Por isso moro na situação Joguei um chameco nela E ela bebe, ela libera E aí não tem perdão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Olha se esfrega, se esfrega Eu me chamo de seu cachorrão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Chama na pressão Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher poleira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher poleira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim E ela não dá bola pra mim E ela já bebeu uísque Tequila com limão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Olha se esfrega, se esfrega E me chama de seu cachorrão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Chama na pressão! Sucesso, eu vi! Ela desuncegada Ao vivo! Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher poleira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela é da bagaceira Pensei na mulher poleira Ele não deu meu coração E eu acreditando que ela tá bem Mas ela não dá bola pra mim Mas ela já bebeu uísque E ela já bebeu uísque Tequila com limão Por isso muda a situação Joguei um sabepo nela Ela bebeu, ela libera E aí não tem perdão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Olha se esfrega, se esfrega E me chama de seu cachorrão Olha se esfrega, se esfrega Me rasga, me joga no chão Capricha, meu filho! Bora, senhor! Rua, lapada! A bola, salga, rola! Bora! Foi de gravações ao nome dele Já ouviu? Estúdio CES A bola, salga, rola! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje eu arrumo a briga Quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela chega e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela Quando ela não larga eu E eu não largo ela Vamos chegar lá em casa E eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje eu arrumo a briga E quando eu chegar em casa E hoje eu arrumo a briga Eu chego bem pertinho dela Com ela de vezinho Ela vem me abraçar E eu quero ver Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada E hoje eu arrumo a briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar lá em casa E eu não largo ela Depois eu chego bem pertinho dela Chamo ela de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Olha o piseiro Bora Estou passando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Pode rolê com a prostituta Que gata Ai que puta O som é meu senhor Ela é linda E ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata E ai que puta E eu viajo nela E eu tiro onda com ela Quando eu chego E não tem jeito A massa paga um pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela E o banco mesmo A figura é no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto de lanchar E vocês são e falam dessa festa E o banco mesmo A figura é no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto de lanchar A roupa E o banco mesmo A figura é no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Meu banco mesmo, a figura é do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Meu banco mesmo, a figura é do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Sucesso Estou gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é puta E o quê? Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta E eu viajo nela Eu tiro onda com ela E onde eu chego E não tem rei A massa paga um pau E eu viajo nela Tiro onda com ela Meu banco mesmo, a figura é do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Eu banco mesmo, a figura é do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Eu banco mesmo, a figura é do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar E bota essa galera pra dançar Eu vejo a queijada, tá rolando Os palidão Tô tocando e as meninas Tão descendo E os cavatólias Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Uma botina é de couro Com lancana e caravão Já planta na cabeça E as meninas Desce do cavalo Pra gostir Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Eu vejo a queijada, tá rolando Os palidão Tão tocando e as meninas Tão descendo E os cavatólias Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Desce do cavalo Pra gostir no paridão Com lancana e caravão Já planta na cabeça E as meninas Botando Desce do cavalo Pra gostir no paridão 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 Desce do cavalo E desce do cavalo Pra gostir no paridão E a vantejada tá rolando um esparedão Vão botar nem as meninas tão descendo E os cava tá olhando Desce do cavalo pra coxir no pareidão Desce do cavalo pra coxir no pareidão Com uma botina de couro, com uma caneca na mão Já planta na cabeça e as meninas botando Desce do cavalo pra coxir no pareidão Com sua botina de couro, com sua caneca na mão Já planta na cabeça e as meninas botando Desce do cavalo pra coxir no pareidão Desce do cavalo pra coxir no pareidão Fora de pismeiro! Sucesso! Sucesso! Apeperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Olha o jogo, bora! Apeperta o Play DJ E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Acaba de uma vez com esse titolo Ele te falta com respeito e não dar atenção Paga que ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor E seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Acaba de uma vez com esse titolo Ele te falta com respeito e não dar atenção E larga ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Acaba de uma vez com esse gaioto Ele te falta com respeito e não dar atenção E larga ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinha Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Todinha a gente faz amor Fora! Fora! Mãe de gravações! Fala! Fora! Aperta o play dj e bota essa galera pra dançar! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijar E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijar E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar porra beijar Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Quero dançar porra beijar Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijar E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijar E hoje eu mato o desejo Hoje eu mato o desejo dela E a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dessa porra beijar E a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dessa porra beijar Esse sim faz a festa Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto E é dessa forma brigando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa forma brigando A bebida do Play DJ E bota essa galera pra dançar A solidão tá me gostando caro E os baratos que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto E tá ficando claro E dormir sem você que não dá E vou pra meu rolê Pra te esquecer e volto Cada vez levando mais Paz, paz, paz Mas de mim não sai Paz, paz É uma própria de Deus pra trair Ô nega, volta pro teu nego Oita no bebo Oita no bebo Nega, volta pro seu nego Oita no bebo Oita no bebo Ô nega, volta pro seu nego Oita no bebo Nega, volta pro seu nego Oita no bebo Oita no bebo A solidão tá me gostando caro E os baratos que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto E tá ficando claro E dormir sem você que não dá E vou pra meu rolê Pra te esquecer e volto Cada vez levando mais Mais, mais Mas de mim não sai Paz, paz É uma pra frente E Deus pra trair Ô nega, volta pro teu nego Oita no bebo Oita no bebo Nega, volta pro seu nego Bora, vim! Ô nega, volta pro seu nego Oita no bebo Oita no bebo Nega, volta pro seu nego Oita no bebo Oita no bebo O sucesso! O sucesso! O sucesso! O sucesso! A solidão do amigo Que não dá Opa, meu rolê Pra te esquecer e volto Tá me avisando e volto Mais, mais Mas de mim não sai Mais, mais É uma pra frente E Deus pra trás Onde você está Nega, volta pro teu nego Oita no bebo Oita no bebo Aperta o Play Today e bota essa galera pra dançar A vaquejada começou e o pare não tocando As minhas todas me agarram querendo E quando sai do celular não sai do bolso e o copo na boca O ranqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A altura grande não importa, a rede chama na canhora Aperta a mão e toca, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse prensado Vou ligar no meu cavalo e ramal e fazer amor e nunca logo vai E vai de cana e rebolando no galope do papai E vai de cana e rebolando no galope do papai Respeita a prima no vagão A vaquejada começou e o pare não tocando As minhas todas me agarram querendo E quando sai do celular não sai do bolso e o copo na boca O ranqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar A altura grande não importa, a rede chama na canhora Aperta a mão e toca, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse prensado Tudo aqui no meu cavalo e ramal e fazer amor e nunca logo vai E vai de cana e rebolando no galope do papai E vai de cana e rebolando no galope do papai E vai de cana e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o pare não tocando Minha toda me olhando querendo me conquistar com o celular Não sai do bolso e o copo na boca O ranqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O ranqueiro capa louca não importa, a rede chama na canhora Aperta a mão e toca, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse prensado O ranqueiro capa louca e ramal e fazer amor e nunca logo vai E vai de cana e rebolando no galope do papai E vai de cana e vai de cana e vai de cana e vai de cana e rebolando no galope do papai Ou blueberries Fale de gravação já é nome dele E é também de grupo O homem da mídia Espeita firme o bebê E bota essa galera pra dançar Se eu lembrar daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarrou no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava sequer E o sorriso deu Mas eu acreditava no poder das palavras E o seu, seu amor amei Me deita no meu colo, menina E olha as peus em cima Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarrou no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava sequer Se quer, nem o sorriso deu Mas eu acreditava no poder das palavras E o seu, seu amor amei E o seu, seu amor amei Me deita no meu colo, menina E olha a estrela em cima Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina A que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarrou no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Mas eu acreditava no poder das palavras E o seu, seu amor amei E o seu, seu amor amei Me deita no meu colo, menina E olha a estrela em cima Pois é, meu coração tremeu Um, dois, dois, dois Um, dois Um, dois, dois E bota essa galera pra dançar Escrevi seu nome no vídeo dos carros Passo o tempo todo sonhando acordado E você não vê E no meu guarda a roupa nem a ponta sua Imaginando você toda nua Só eu e você E você não percebe Vou fingir que não vê Que sua flor da pele E eu vou ser pra você Se você ama, perdoa, Isabel Perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver num amor, Isabel, é uma boa Uma boa Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa Isabel, perdoa Vamos viver num amor, Isabel, é uma boa Uma boa E você não percebe Vou fingir que não vê Que sua flor da pele E eu vou ser pra você Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa, Isabel, é uma boa Uma boa Se você ama, perdoa, Isabel, perdoa Vamos viver num amor, Isabel, é uma boa Vamos viver num amor, Isabel, é uma boa Uma boa, vai E bota essa galera E bota essa galera pra dançar E roga o margostinho no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai nascendo até o chão E estourou E olha ela, olha ela E a de papaizinho vem dançando a favela Olha ela, espajando sedução Desceu da só e volta em bagunce meu paredão E olha ela, olha ela E a de papaizinho vem dançando a favela Olha ela, espajando sedução Desceu da só e volta em bagunce meu paredão E ela bate o bumbum no paredão Vai E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai nascendo até o chão E a de papaizinho vem dançando a favela Olha ela, espajando sedução Desceu da só e volta em bagunce meu paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho vem dançando a favela Olha ela, espajando sedução Desceu da só e volta em bagunce meu paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai nascendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai nascendo até o chão Aperto Play E bota essa galera pra dançar Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não vai E saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar E eu desfaz as malas A casa é nossa O Nossa Senhora Que estava ali no ar E é nessa hora Que o homem chora Por favor escute E não destrua o nosso ar E não destrua o nosso ar E é nessa hora Que o homem chora Por favor escute E não destrua o nosso ar Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Tô precisando te falar Que outra pessoa não vai E saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar E esperei a chuva passar E não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer E é mais fácil perdoar Do que me condenar E eu desfaz as malas A casa é nossa A casa é nossa O Nossa Senhora Que estava ali no ar E é nessa hora Que o homem chora Por favor escute E não destrua o nosso ar E eu desfaz as malas A casa é nossa O Nossa Senhora Que estava ali no ar É nessa hora Que o homem chora Por favor escute E não destrua o nosso ar A bebê é do Play DJ E bota essa galera E bota essa galera Pra dançar Opa! Bora! E a mulher chora E chora E chora E cedo uma E chora E chora E chora Quando quer e chora sem parar Mulher só não chega de chorar E chora de amor e chora de paixão E chora de saudade e chora de emoção E chora quando quer e chora sem parar Mulher só não chega de chorar Eita mulher chora E chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chora E chora feito uma sanfona Arruma a mala e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora E chora de amor e chora de paixão E chora de saudade e chora de emoção E chora quando quer e chora sem parar Mulher só não chega de chorar E chora de amor e chora de paixão E chora de saudade e chora de emoção E chora quando quer e chora sem parar Mulher só não chega de chorar Arruma a mala e diz que vai embora Aperto o Play DJ e bota essa galera pra dançar Daqui pra frente é assim que eu vou viver Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia Quero amor, quero paz, quero paz E quero aliviar a barra E mandar a paixão pra fora Vou dar um sulte no meio da solidão Lançar a bota no salão Mandar a tristeza em bota Vou dar um sulte no meio da solidão Lançar a bota no salão Mandar a tristeza em bota Eu amo dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamo gritar a todo mundo na polêmia Eu amo dançar, dançar, dançar Pula, 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 pula Vamo gritar a sua alegria E o braço em cima, só alegre, batendo palma, só alegre E o braço em cima, só alegre, batendo palma, só alegre Opa! O meu coração tá afim de emoção, tá afim de alegre Daqui pra frente é assim vou viver, e eu não quero mais saber De tristeza ou agonia, quero amor, quero trazer paz E querem liberar, e mandar a paixão pra fora Vou dar o chute no meio da solidão, lançar a bola, dá no salão Mandar a tristeza embora Vou dar o chute no meio da solidão, lançar a bola, dá no salão Mandar a tristeza embora E vamos dançar, 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 pula, 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 pula Vamos gritar, todo mundo na política Vamos dançar, 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 pula, 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 pula Vamo gritar, sou alegre Um braço em cima, sou alegre Batendo palmas, sou alegre Um braço em cima, sou alegre Batendo palmas, sou alegre Assim! Aperta o pleite e bota essa galera pra dançar Ela me doidou, rapazeira, amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto Ela me doidou, rapazeira, amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto E papazeira, amor! Dançando porra se garante No show ela achou Mas ela pirou e quer dançar porra Fazendo amor E dançando porra se garante No show ela achou Mas ela pirou e quer dançar porra Fazendo amor Quando essa música tocar Todas as mulheres vão pirar Ei! Ela me doidou Quer fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto Ei! Ela me doidou Quer fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto Aí eu vou fazer com ela Toma, toma cheiro no candote dela Toma, toma Essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou fazer com ela Toma, toma cheiro no candote dela Toma, toma Essa mulher pirou Do jeito que ela pede eu dou Papazeira, amor! Toma, toma cheiro no candote dela Toma, toma cheiro no candote dela Pressão! Toma, toma cheiro no candote dela Passando porra se garante No show ela achou Mas ela pirou e quer nessa porra Fazendo amor E dançando porra se garante No show ela achou Mas ela pirou e quer nessa porra Fazendo amor Doando essa música tocar Todas as mulheres vão pirar Ei, ela me doidou Quer fazer amor Pensando e beijando do jeito que eu gosto Ei, ela me doidou Quer fazer amor Pensando e beijando do jeito que eu gosto Papazeira, amor! Música 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 E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gritando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim, ela gritando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando E ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim E hoje eu tô desejando, perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando E hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gritando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim, ela gritando em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dessa porra beijando Esse sim faz a festa Sucesso Bora Com a atrizinha ao vivo Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Espinhaçou do véio Espinhaçou do véio Quebrou 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 espinhaçou do véio Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai nascer na beijão E uma tragédia aí veio acontecer Espinhaçou do véio Espinhaçou do véio Quebrou espinhaçou do véio Quebrou espinhaçou do véio Nesse hora que volta pra moer Volta pra moer, volta pra moer Volta pra moer, volta pra moer 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 E nunca logo vai, e nunca logo vai E vai de cana e rebola logo no galope do papai E nunca logo vai, e nunca logo vai E vai de cana e rebola logo no galope do papai Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar É uma sucessão E ela é maluca e doideira Enche de vagar e me faz deleirar Quando ela passa para tudo Chiroque e dor de pá Na mesa vai lançar Oh gatinha E desce até o chão E desce até o chão Oh gatinha Desce devagar E me faz deleirar Doideira pirana Ela é maluca e doideira Mexe devagar Mexe devagar Me faz deleirar Quando ela passa para tudo Chiroque e dor de pá Na mesa vai lançar Oh gatinha Desce até o chão Desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Oh gatinha Mexe devagar E me faz deleirar Doideira pirana Doideira pirana Oh Desce até o chão E desce até o chão E desce até o chão Oh gatinha Mexe devagar Mexe devagar Mexe devagar E me faz deleirar Doideira pirana Oh Pressão Pressão Sucessão Aperta o Play DJ E bota essa galera E bota essa galera Pra dançar Sucessão Mais um bastão Para nós Eu sei que você fala Por aí que não Que jura que é de pé Deu seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era Só de emoção Nosso combinado Era não ligar E olha que tá sentindo falta Na cama amarrotada Na roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Lugar pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Chorobobob Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só dimensão Nosso combinado era não ligar E olha que tá sentindo pauta da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, me procura Então bebe, me procura Então bebe, me procura E bebe, me procura Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O teu corpo era só dimensão Nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo pauta da cama marrotada Da roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, me procura E bebe, me procura Então bebe, me procura E bebe, me procura Então bebe, me procura Agora vamos de gravações Agora vamos de gravações O homem da mídia O homem da mídia Gravando em qualidade Vai Matheusinho Vai Matheusinho Eu tenho uma irmã Rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é Eu tenho uma irmã Rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é E me faz respeito E me procura Minha rapariga É tipo Não, não, não É rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Eu vou dizer agora Eu tenho uma irmã Rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora O esquema qual é Eu tenho uma irmã Rapariga e uma mulher Eu sou titi-tiparanã Valeu, filho Sucesso Chama, 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 chama Vai E ela é rapariga 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 Ó o solinho aí, ó Vem com mais coisa, vem É mais sucesso a beber do PlayJ E bota essa galera pra dançar Beijo pela rede social com casalzinho É bom de foto, ai, ai, ai É cadada, rende apaixonada Vai brincando aí que eu gosto, ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito, deu pra perceber E agora ele chegou no ponto G E eu já podia ver Quem é que faz gostoso, tem álcool no seu corpo E na hora H, com a sua cama que é medo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sei daquele e nunca te esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou daquele e nunca te esqueceu Quem é que faz gostoso, tem álcool no seu corpo E na hora H, com a sua cama que é medo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sei daquele e nunca te esqueceu Tô vendo pela rede social com o casalzinho é muito forte Ai, ai, ai É cada vez em dia apaixonada vai brincando aí que eu gosto Ai, ai, ai Mas não dá contra que na hora que ele faz direito Deu pra perceber que agora ele chegou no ponto G E o que? Olha quem é que faz gostoso, põe algo no seu fogo E na hora garrafa sua cama tremer Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aceita que ele nunca te esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aceita que ele nunca te esqueceu Quem é que faz gostoso, põe algo no seu fogo E na hora garrafa sua cama tremer Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aceita que ele nunca te esqueceu Bora no sucesso Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Apeperra do Play DJ E bota essa galera pra dançar A vaquejada começou e o barilhão tocando As mina é tudo me aguarda E quando sai do celular Não sai do bolso e o copo na boca O ranqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar A altura grande não E põe a rede chama na canhora Ata a mão e toca Divina quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse prensado Vou ligar no meu cavalo Vão mal e fazer amor E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai A vaquejada começou e o barilhão tocando As mina é tudo me olhando Querem não me enganar Está com o celular Não sai do bolso e o copo na boca O ranqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar A altura grande não E põe a rede chama na canhora O rabo a mão e toca Divina quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse prensado Vou ligar no meu cavalo Vão mal e fazer amor E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai A vaquejada começou e o barilhão tocando As mina é tudo me olhando Querem não me conquistar Com o celular Não sai do bolso e o copo na boca O roteiro papai louca Vai escolher quem vai pegar A altura grande não E põe a rede chama na canhora A bala mão e toca Divina quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse prensado Vou ligar no meu cavalo Vão mal e fazer amor E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando E nunca logo vai E nunca logo vai E vai quitando e rebolando No galope do papai E até o papai Olha em gravação Já o nome dele E também de grupê O homem da mídia Respeita firme, bebê E bota essa galera Pra dançar Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Acesse a foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor E amor E aqui me ensinou a beber E aqui me ensinou a sofrer Me ensina a culpa do romé Que faz pra te esquecer E aqui me ensinou a beber E aqui me ensinou a sofrer Me ensina a culpa do romé Que faz pra te esquecer E aqui me ensina a sofrer E aqui me ensinaظ Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina o favor, o bem E faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina o favor, o bem E faz pra te esquecer E já que me ensinou a sofrer Se não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Mas eu só volto com meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga, a saudade da gente, amor E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Oh, me ensina o favor, o bem E já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Fora! Sucesso! Esse sim faz a testa E já que me ensinou a sofrer E já que me ensina gonna E já que me ensina a sofrer E já que. .